Pode parecer curioso, mas um dos mais importantes livros sobre estratégia foi escrito há 2.500 anos e ainda hoje continua trazendo insights valiosos. Por isso, neste pocketbook, A Arte da Guerra, nós vamos mostrar como a sabedoria de um general chinês foi passada ao longo dos anos e ainda hoje continua super aplicado no dia a dia. Vamos nessa? A Arte da Guerra é uma obra milenar datada de 500 anos antes de Cristo. O seu surgimento ocorreu de uma forma que revolucionou a maneira de guerrear e influencia estrategistas das mais diversas áreas até os dias de hoje. Antes de Shun Tzu realizar seus estudos, o ato de entrar em guerra era considerado um ritual. Estações do ano eram levadas em consideração, existiam códigos pré-definidos sobre o que podia e o que não podia ser feito, um vidente analisava presságios e posicionava o exército de acordo com tudo isso. Assim, o ataque era realizado e existiam dois resultados possíveis. Ou a vila atacada era dominada ou o exército era obrigado a recuar o seu ataque. Com o passar dos anos, estratégias de guerra mostraram-se necessárias. Novos modelos de armas surgiram e as guerras passaram a ser preparadas e pensadas. Então, a partir de suas experiências de guerra, o autor Shun Tzu elaborou um tratado militar em 13 reflexões que revolucionou o modo de pensar a estratégia. E hoje, mais de 2.500 anos depois, ainda influencia diversas pessoas, não só no âmbito militar, mas no mundo dos negócios também. Por isso, nos próximos tópicos, trataremos conceitos expostos ao longo das 154 páginas desse livro e será possível perceber como elas refletem o nosso cotidiano. Se esse assunto te interessa, navega pelo nosso blog, que lá tem um link onde você pode adquirir a obra completa e ter acesso a todos os detalhes desse conteúdo. Por ser uma obra milenar, poucas informações existem sobre esse autor, Shun Tzu. Não se sabe com exantidão onde ele viveu e alguns estudiosos, inclusive, questionam a sua existência, afirmando que foi escrito por diversas pessoas em conjunto. Porém, considerando que Shun Tzu existiu, sabe-se que foi um grande general chinês responsável por grandes conquistas e que registrou as experiências militares nesse livro. Trazendo diversas análises estratégicas, esse livro pode ser aplicado tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Por isso, ele é amplamente indicado para quem busca melhorar suas capacidades e aplicá-las no seu dia a dia, seja em uma entrevista de emprego, na gestão de um negócio próprio, no gerenciamento de uma equipe ou até mesmo na criação de estratégias de guerra, sejam estratégias de guerra armadas ou estratégias de guerras mercadológicas. Vamos então compreender quais são as ideias principais por trás das 13 lições desse livro. A primeira delas trata da importância do conhecimento e do planejamento. O segundo grande insight desse livro trata do conhecimento sobre o ambiente e o terreno em que você está inserido. O terceiro insight trata de gestão de conflitos. O quarto, aplicações práticas de estratégia. E o quinto e último ponto principal desse livro são as aplicações dos conceitos, dos conceitos de estratégia no dia a dia, nos dias de hoje. Então vamos começar? Overview da primeira lição, estabelecendo planos. Essa primeira regra traz como princípio o conhecimento. Um bom general, assim como um bom empreendedor, gerente ou empresário, precisa se planejar e, para isso, precisa ter conhecimento. Esse conhecimento é segmentado pelo autor em cinco grandes tópicos. São eles. Lei moral. É preciso analisar o engajamento da população e do exército com o seu soberano. Até que ponto eles estariam dispostos a morrer por ele? Segundo tópico, o céu. Como as questões naturais poderão influenciar no conflito? Deve-se estudar as variáveis como as estações do ano e o clima. Terceiro ponto, terra. É fundamental entender como o terreno afeta o planejamento do combate, pesquisando sobre fatores como distância e também a irregularidade do terreno. Quarto tópico, comandante. Quem guia o exército precisa ter virtudes que contribuirão para o sucesso na batalha. Para isso, o autor cita soberania, sinceridade, benevolência, coragem e rigor. Então, guarde aí características importantes para um líder ou para um comandante de um exército. Sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem e rigor. E o quinto e último ponto, quando a gente fala sobre o conhecimento, está relacionado ao método e à disciplina. Um exército precisa ser bem organizado para que possa alcançar seus objetivos, sendo subdividido corretamente e tendo as suas necessidades atendidas. Por esses cinco tópicos, a gente já consegue criar várias conexões com o ambiente empresarial ou até mesmo com a nossa vida pessoal. Com esses princípios em mãos, o primeiro passo é conhecer as suas características e de seu exército, depois conhecer os seus oponentes. Desse modo, poderá ser realizada uma comparação entre ambos e fazendo essa análise, Sun Tzu dizia que ser possível prever quem sairia vitorioso, pois ter informações permitiria ao estrategista traçar as melhores estratégias. Ou seja, informação é poder nesse momento. O segundo capítulo é batizado como Em Combate. O capítulo Em Combate nos traz as consequências econômicas e financeiras dos conflitos. Ir à guerra é sinônimo de gastos, seja com equipamentos, armas ou alimentação de saudados. Ter esses gastos sob controle é fundamental para que não ocorram problemas econômicos e financeiros decorrentes das batalhas. Assim como ter o controle, estar atento ao decorrer da batalha é muito importante. Longos conflitos trazem apenas prejuízos, por isso, cabe ao general visar apenas a vitória de forma rápida e objetiva, aproveitando-se dos espólios da guerra. No terceiro capítulo, o autor fala sobre ataque por estratagema. Como líder, você precisa saber como evitar a batalha. Assim como na fase de planejar, conhecer a si mesmo e conhecer seus inimigos permitirá identificar o melhor curso de ação. E, com calma e cautela de um bom líder habilidoso, atacar no ponto mais fraco da estratégia do oponente, permitindo o domínio das forças opositoras. Xun Tzu diz que o melhor líder é o que domina um adversário sem batalhar, apenas por meio de estratagemas e entendendo que existem cinco pontos essenciais para a vitória. Saber quando lutar, saber como manipular forças, engajamento do exército, estar preparado e não sofrer interferência do soberano. Pois esse não entende das táticas militares. Na sequência, o autor trata das disposições táticas. O grande responsável pela derrota de um grande exército é ele próprio. É possível que saibamos como derrotar um inimigo. Porém, a oportunidade de derrotá-lo será oferecida a partir de um erro dele. Por isso, seu exército deve evitar cometer erros e dar abertura para a derrota. Assim como tem que estar preparado para aproveitar os erros do oponente. Nesse ponto, o posicionamento dos exércitos mostra-se muito importante. Cada passo deve ser meticulosamente pensado e realizado de forma segura. Ou seja, antes de partir com o exército para uma nova determinada região, saiba se a vitória é certa e se seu ponto atual está bem consolidado. E não ataque caso não tenha essas duas certezas. O autor fala também sobre energia. Aliado ao planejamento, Shun Tzu nos traz a energia. Segundo ele, o conceito de energia, nesse caso, pode ser comparado às cores. Pois existem cinco cores primárias. Vermelho, azul, amarelo, preto e branco. Mas a junção dessas cores pode proporcionar uma combinação infinita de possibilidades. O mesmo acontece com os modos de ataque, que pode ser direto, a batalha em si, ou indireto, as manobras realizadas. A junção desses modos de ataque gera combinações distintas que são formadas de acordo com a imaginação e criatividade do general. E cada método será adequado para uma determinada realidade vivida. Logo, é muito importante saber equilibrar as estratégias e entender a hora certa de atuar de maneira direta ou de maneira indireta. O autor fala também sobre os pontos fortes e fracos. Seu exército, assim como o exército inimigo, tem pontos fortes e pontos fracos. Deve-se, então, conhecer suas características e saber como otimizar seus pontos fortes e como minimizar os seus pontos fracos. Por exemplo, sem planejamento, áreas do exército podem ficar desprotegidas e esses pontos precisam ser melhorados. Conhecer a área da batalha é uma questão positiva e pode contribuir para a vitória. Logo, é fundamental que o general elabore táticas que permitam o destaque dos pontos positivos e a proteção dos pontos negativos. No capítulo 7, o autor trata das manobras da guerra. Como general e responsável pelo exército, é preciso que você entenda sobre movimentação e a comunicação do exército durante uma batalha. Para isso, saiba o tamanho do seu exército e o caminho que será seguido. Estude as necessidades dos seus soldados e descubra a melhor forma e o melhor momento de realizar essa movimentação. E também a melhor forma de otimizar a comunicação, permitindo que a mensagem chegue a todos. No capítulo 8, o autor trata das variações dentro das táticas. Nesse momento, cada situação demanda uma resposta específica. Por isso, o livro nos apresenta que cabe ao general do exército se adaptar ao cenário enfrentado, analisando as vantagens e desvantagens e tomando a melhor decisão. Dito isso, saiba estudar e adaptar a todas as situações que são vivenciadas. Mas não improvise totalmente nem haja por ignorância. O entendimento prévio das circunstâncias contribui para a adequação às mesmas, sabendo quais estradas podem ou não ser seguidas e quais vilas podem ou não ser atacadas. No capítulo seguinte, o autor fala sobre o exército em marcha. Neste capítulo, Shun Tzu nos mostra que você, como general do seu exército, precisa entender como se movimentar, conhecer o ambiente e interpretar os sinais dados pelos exércitos. Os caminhos percorridos irão influenciar no resultado final, assim como o exército demonstrará sinais de que está esgotado fisicamente e cabe ao líder estar atento para corrigir e intervir sobre esses aspectos. Na sequência, o autor fala sobre o terreno. Um exército não deve entrar num terreno desconhecido. É muito importante conhecer o seu campo de batalha. Os diferentes locais onde os conflitos ocorrem são importantes na formulação da estratégia. Assim como o líder precisa conhecer o seu caminho, ele precisa também saber aonde está pisando. Travar guerras em locais desconhecidos faz com que o exército não atue da sua melhor maneira, dando brecha para uma possível derrota. E saber como o dispor do exército em diferentes tipos de terreno fará com que a vitória esteja mais próxima e aumente as chances de sucesso. E nesse momento, o conhecimento do inimigo surge novamente como um ponto muito importante. Como o autor diz, saber apenas sobre a suficiência do seu exército e não saber sobre o seu inimigo será apenas meio caminho para a vitória. A décima primeira lição desse livro fala sobre as nove situações. Como líder, é preciso entender que cada situação demanda uma ação diferente. Shun Tzu define nove situações diferentes nas quais podem acontecer um conflito. E expõe que para cada uma delas, as ações devem ser tomadas de formas distintas e sempre visando alcançar o melhor resultado. Deve-se definir também estratégias de forma que a situação seja favorável ao seu exército e colabore para que o exército inimigo seja subjulgado. A penúltima lição desse livro é intitulada Ataque com Fogo. Um dos artifícios para a guerra é a utilização do fogo para atacar e desestabilizar o seu inimigo. Ele deve ser utilizado da melhor maneira para afetar o exército e os recursos desse inimigo. Porém, usar o fogo requer prudência e diferentes variáveis devem ser avaliadas como a direção do vento e o momento certo para o estopim. O fogo era a melhor arma da época em que Shun Tzu formulou essas ideias. Então, você deve definir qual é a sua melhor arma e quais são as melhores formas de utilizá-la, trazendo os melhores resultados para o seu exército e contribuindo para a sua vitória. Na última lição desse livro, Shun Tzu fala sobre o uso de espiões. A importância da informação é constantemente tratada pelo autor, assim como a relevância de ter esse conhecimento de forma antecipada, promovendo uma vantagem competitiva para o seu exército. Então, busque sempre informações privilegiadas. E segundo o autor, para obter informações privilegiadas, o uso de espiões pode ser considerado algo essencial. Por meio deles, é possível entender as táticas do inimigo e traçar novas estratégias para superá-las. Beleza! Entendido essas três lições, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Após ler esse overview e entender sobre as dicas estratégicas de Shun Tzu, você pode estar pensando como que um general que viveu há 2.500 anos e traça estratégias para exércitos pode ajudar na minha vida profissional e até mesmo na minha vida pessoal. É nesse ponto que eu quero passar para você o tanto que a arte da guerra é perfeitamente aplicável à nossa realidade e pode sim auxiliar no seu desenvolvimento. A grande maioria dos ensinamentos compartilhados são aplicáveis nos mundos de negócios atual. Você, como líder da sua empresa, reflete o papel de general e de estrategista. O primeiro e principal passo de tudo é o conhecimento. Em todo o decorrer do livro, o autor destaca a importância de ter informações para alcançar melhores resultados. E durante o desenvolver dos capítulos, a gente consegue perceber o quanto isso é destrinchado. Então, a gente extraiu aqui cinco insights principais para que você leve dessa análise crítica desse conteúdo. Primeiro deles, conheça a sua empresa, seu produto, seu time de colaboradores, no caso, é o seu exército, e também o seu concorrente, no caso, é o exército inimigo. Segundo insight, entenda sobre o mercado e os caminhos a serem tomados, visando otimizar sua participação e maximizar o seu lucro ou seus resultados. Terceiro insight, estude bem os próximos passos a serem dados. Busque novos mercados apenas quando estiver consolidado no seu mercado atual. Quarto insight, defina o seu fogo. Defina qual é a melhor arma e quais são as melhores maneiras de aproveitá-la. E quinto e último insight desse livro, adequi-se. Avalie como o mercado está funcionando e veja como a sua empresa, como o seu exército pode se adequar a ele. Essas são apenas alguns aprendizados que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. A arte da guerra nos oferece uma ampla gama de ensinamentos que sempre poderão ser inseridos no nosso cotidiano. Para isso, só é preciso fazer o mais importante, o que de fato gera a diferença. É preciso colocar em prática. Espero que você tenha curtido essa análise crítica desse clássico conteúdo. Se você tiver interesse em adquirir a obra completa, basta acessar o nosso blog, que lá tem um link para que você possa comprar o livro. Aproveita que acessou, deixa seu comentário, qualquer dica, qualquer sugestão de novo capítulo, de novo livro, vai ser muito bom poder atender as suas expectativas. E é claro, não deixe de compartilhar esse tipo de conteúdo com quem você achar que vai ajudar. O que é bom merece ser compartilhado. Te vejo sempre e até mais!